Música Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Wellington, do canal Pássaros e Cia E hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês Dessa vez eu vou esclarecer uma dúvida Que eu vejo muita gente perguntar aqui no Youtube Como saber se o seu coleiro é macho ou fêmea Quando ele é novinho Bom galera, é o seguinte Quando o coleiro está com 45 dias de vida Ele nasceu e depois ele fez 1, 2, 3 Até dar 45 dias de vida Ele já começa a querer aprender a comer sozinho O que acontece? Com mais ou menos uns 60 dias, mais ou menos Uns 2 meses de vida O filhote de coleiro ele já começa a querer Kurruxia Aqui a gente fala kurruxia Mas tem lugar que fala churriar, gargarejar Então ele começa a ensaiar o canto Esse barulhinho que ele faz parecendo o coleiro cantando grego É o canto de filhote que ele está querendo aprender Essa é a hora de você colocar o tui-tuí Ou encartar qualquer outro canto que você quiser no coleiro Se o seu coleiro com 45 a 60 dias de vida Começar a fazer esse barulhinho, churriar Se eu achar um vídeo de exemplo Eu vou colocar aqui para vocês, beleza? Beleza? Vamos falar um diário Para a gente conhecer as dicas que eles fizeram lá Para poder aplicar aí na sua casa Se agora não me está chorando Ele está apanhando Ele se arraga a roda pelo mundo ali Está esperando a calmar e eu vou apanhar Eu vou apanhar Se ele começar a churriar Isso é certeza que ele é macho Certo? Agora, se você tem um coleiro pardinho, filhotinho De 45 dias a 60, 50 dias E ele não está churrilhando Tem grande chance dele ser fêmea Porque as fêmeas que churrilham Elas são fêmeas já quase atingindo a maturidade Quando a fêmea está querendo aprontar para a reprodução Ela começa a churrilhar Se o seu filhote de 45 dias está churrilhando Você pode ter certeza que ele é macho Agora, se você tem dúvida ainda sobre isso a respeito Você pode optar por fazer o exame de sexagem Que você faz nos sites aí Se vocês quiserem, eu vou deixar logo abaixo do vídeo Um link de um site que você pode ir lá Criar sua conta e pedir o exame de sexagem Você não precisa ir no veterinário para fazer um exame de sexagem Você vai pagar em torno de 35 a 40 reais Um exame de sexagem, certo? Eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou desse vídeo, deixe o joinha Se inscreva se é a sua primeira vez aqui no canal Certo? E comentem aí o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser Falou Tchau Tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.